Vou tatuar o seu nome na minha linguela Vou tatuar o seu nome Maria Luísa Com quem você anda falando mais depois que você saiu da Casa dos Artistas? Fez amizade com quem? Querida, comigo ou com a Patrícia, amor? Não entendi Pergunta para a Rogéria, tá aqui Oi, quem que mandou? Nara Oi, Nara, querida, tudo bom, amor? Qual que é a pergunta? Com quem você fez mais amizade lá até hoje, assim? Com quem que a Patrícia fez a maior amizade na casa, Rogéria? A Patrícia ou eu, amor? Porra zona que tá Bom, a Patrícia foi com a Barra, né? E eu, claro, eu gosto dos meninos Pra mim, eu acho que o mais gostoso da aula era... Enfim Enfim Ela não quer entregar aqui ao Proto Alex Tetinha Alex Tetinha, vai Qual foi a primeira coisa que você fez quando saiu da casa? Foi o banheiro que ela passou 45 dias por dia Sem fazer o braço do anão, né? Pô, chegou a... Pô, o médico foi lá me ver, tá brincando? Você acha que eu ia ficar com cinco aí, Dadi? A primeira coisa que eu fiz Gente, você sabe que o dia que a gente saiu da casa O meu olhar, assim, meus amigos, minha família Fala assim, você tá com o olhar de quem acabou de sair da jaula Tava com o olhar muito diferente durante duas semanas, assim Então, eu demorei duas semanas pra meio cair na real Porque foi uma parada difícil mesmo, você ficar lá trancado Parece que não, mas é É que vocês estavam assistindo, mas a gente não tinha contato com ninguém Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Ver a família Ver a família, falar com as amigas E... E pro estúdio gravar o disco E pro estúdio gravar o disco, exatamente Daqui a pouco mais é mesmo, até o 20 Boa, então vamos fazer ouvinte 0800-7169 Alô Alô, boa Pois não, tudo bem? Tudo bom Beleza, Patrícia Coelho Alvivacho, o que você quer saber dela? Ah, eu gostaria de saber como é que foi, assim, é... A relação entre o pessoal com ela na casa Oi, 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 como é que você chama? Angélica Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bom, sou do Rio Tudo jóia? Tudo jóia Rio de Janeiro Você quer saber como que eu me... sei lá, como que eu me dava com as pessoas lá? É, como é que foi? Como é que foi a experiência? Por que que... como... o que que surgiu de novo na sua vida? Pô, Angélica, você sabe que quando a gente foi pra lá, é... a gente não sabia quem que ia participar do programa, né? Então, no primeiro dia que a gente ficou sabendo E a galera era assim, era meio de um nicho diferente do meu E eu até falei... pô, que... eu vou ser queimada na primeira semana, né? Eu pensei Ah, tava a Maria Alexandre, a Núbia e tal, elas todas se conheciam Eu falei, cara, não vou me dar bem com ninguém E... só que... a gente pode ter preconceitos, né? E a gente precisa conhecer a essência das pessoas Tanto que eu perguntava muito sobre as pessoas pra... pra conhecê-las melhor E... pra mim, o meu jeito de sobreviver lá dentro foi... Tentar conhecer as pessoas, fazer amizade pra... passarem os dias rápido Quem que pegou mais a hora que você foi esse? Não vai dar certo nem lascando Você tomou mais um empate Ah, o Mastronelli, cara O Mastronelli teve uma semana lá que eu... pirei Eu falei, meu Deus, eu não conseguia mais sair da cama Eu não conseguia mais tirar o óculos Eu falei, não vou mais sair... não conseguia mais cruzar com ele Vontar e matar o cara Você achava ele convencido, metido? Nada, o que é isso? Ah, o Mastronelli, cara... Pressão, pressão Ele acabou sendo uma figura lá que... que animou por um lado Porque as histórias dele com o Brad Pitt me faziam vir morrer de rir Eu fazia um filme com o Denis, o Stallone que morreu Ele e a Sandra Bullock e tal Então, ele foi um... E no dia que ele levou a revista lá Foi uma piada É, Mastronelli, cara, você ainda levou a revista no filme Papilão Sério, não, pra mim foi divertido Eu acho que, por um lado, ele... Aquela semana foi estressante, mas... Depois que ele saiu, ele foi... Toda vez que a gente lembrava dele na casa A gente ria pra caramba E rir lá era essencial, porque senão... Não aguento, não Não aguento, é Vamos lá, ouvintes do Brasil inteiro 0800-111-109, alô Pode ter se mais, vai Alô? Quem fala? É a Alice do Rio Olá, Alice do Rio, beleza? Oi, Alice! Oi, Patrícia! Tudo jóia? Pode fazer a pergunta Muito feliz, falar com você Poxa Que bom que você ligou É... Você se identificou com o quê? Com a mesa do Stabonices? Você viu o dia que caiu os... Caíram os ovos no chão? Eu ouvi muito de você É... Eu falei com o froto sentou Hã? Oi? Sei lá, ele só fala um besteiro, Alice O que você quer saber, Alice? Fala aí, Alice! Fala aí, Alice!